Arra! Não me morde não, cadena! Bom galera, pra quem não sabe, eu sou o Lucas Ó, não, tá bom Beijos Bom galera, pra quem não sabe, eu sou o Lucas Eu tô aqui pra começar mais um vídeo E gente, no vídeo de hoje Eu vou trovar a vitória dizendo que eu vou jogar bola Só que eu vou fazer de um jeito diferente Eu vou jogar bola arrumado Tipo, arrumado pra sair Quem que vai jogar bola arrumado pra sair Com shorts desse jeito assim, ó Com camiseta de rolê Sabe, com tênis Quem vai jogar bola desse jeito, maluquice, mano E ela com certeza vai se confiar Não vai gostar nada disso Não vai querer deixar eu sair E eu vou provocar ela como sempre Então gente, eu já quero pedir o like de vocês Desde o início Pra que esse vídeo chegue pra muitas pessoas Pra que você ajude o canal a crescer Pra sempre chegar vídeo pra vocês também, fechou? Se ainda não é inscrito, se inscreve Ativa o sininho E segue no Insta Que se eu tô gravando que eu postei vídeo Eu aviso no Insta E é nóis Vamos lá, no rápido Porque ela já deve tá chegando Já passou da hora dela chegar Eu acho que Capaz eu tá começando a me arrumar Ela vai aparecer Então bora lá Deixar a câmera no jeito Pra pegar a reação dela Que vocês já imaginam qual é Mas eu sei que vocês vão assistir até o fim Porque vocês gostam dela muito brava E me batendo Alguns momentos depois Demorou pra o que? Hã? Ela tá fazendo os negócios Ela tá em casa Fazendo o que, amor? Os negócios Já tá atrasado Você vai? Jogar a bola Quer ir ver eu jogando? Jogar a bola desse jeito? Desse jeito como? Tô me arrumando ainda Quer saber o mundo aí? Sim Normal Não tem outra pra ir Tem sim Tem outras mais leves Você vai com essa bermuda de sair Sim, normal É boa pra jogar Porque ela é bem larga Olha Não é não Sacou? Sacou? Não é não É sim, larga Vai por mim Ela é boa Eu jogo bola Não é você que joga bola Não é você que joga bola Mas se você fosse boa Você jogava sempre com ela Eu nem jogo mais bola direito Mas quando você jogava Aí você já tinha essa bermuda Ah, porque no fio ela não é boa Mas no calor ela é Sabe por quê? Não, não interessa É sim, porque quando eu tô correndo Ela vai modelando no meu corpo Não é A blusa, essa coisa aí nem é pra calor Lógico que é Serve até pro frio Mas é pro calor, é bé Short Que short serve pro frio? Não, não é Não é Quem joga bola é eu, fica quieta Você não vai sim Eu vou Não vai Ah, tá, que eu não vou jogar bola Mas não sim Boa, né? Suave, já era, né? Já era Você não vai, meu Vai, já começa a atirar Porque você não vai sair Já era? Já começa a atirar Não? Começa a atirar, vai Começa a atirar o quê? Ah, você não vai sair Você não matou Vou Ó, eu vou Então se eu olho bem Sabe por que eu vou assim? Eu vou jogar bola mesmo Mas lá eu troco Eu coloco Uniforme Não Ué, como não? Não Eu vou com que roupa? Não, com qualquer uma que tiver aí Menos essa Eu vou com essa Não vai É roupa normal Não vai Não é roupa normal Não é roupa normal Proíbo suas roupas Não é roupa normal mesmo Proíbo suas roupas Vai, tira É anormal? Tira Ah, você quer que eu vou então sem nada? Vai, tira Eu vou sem nada Tira logo Vou passar assim, ó Chega aí, rapaziada Tá suave? Você vai falar Tá tranquilo Tira logo a roupa Pra que, mano? Que eu tô mandando já Vai Que mandando? Você manda em pé Você não manda nem você, amiga Vai Você não manda nem você Se liga Se liga Não manda nem você Meu, você não vai assim Tira logo Vai, tira logo Eu vou tirar Você não vai sair Eu vou sair Vou colocar o tênis bem pleno Tranquilo Coloca Vai colocar a minha otária Vamos ver se vai me pedir Vai, coloca Vamos ver Se você vai me pedir Coloca Não tem se você vai me impedir Eu não estou esperando você colocar, meu filho Começa a ficar dando seu show aí Vamos ver se você vai me impedir Vamos ver Quem tá dentro de mim é você Vamos ver, vamos ver Te dou uma sapatada Se seu rosto de bolacha Que você vai ver só Se rosto aí retombe Se rosto de gole Então dá Então dá Se rosto que tem uma boca O nariz bem assim O nariz bem assim O de batata inconsciente Saco meu Eu não tenho só orelha aí De duende gigante Parecendo macaco É pra na hora de eu sair Eu saio voando É, saio voando mesmo Pra ir mais rápido Se liga, se liga Eu vou sim assim Eu não quero ver, meu filho Coloca aí Vamos ver, vamos ver Vai colocar à toa Vamos ver Então espera Quer esperar Nossa, tá cheiradinho Sai Sai de você, Karate Tudo bem com esse pezinho aí Que acha que vai dar chute Que vai doer Nossa, como é que escuro Vitória Você tá me desafiando, não tá? Você tá me desafiando? Hã? Vamos ver quem ganha no desafio então? Ah, agora finge que tá mexendo em celular, né? Quero ver quem vai me impedir nessa casa Quero ver Eu vou no fute E desse jeito você não vai Vou Vamos ver quem vai me impedir Não vai Nossa novinha vai me bisoiar lá Jacô, você não vai Vai sim Então, elas vai, né? Vai Vai Dez Vai Quinze Pode ser melhor Vai Como se fosse sair daqui, né, meu filho? Como se você fosse sair daqui pra começo E pra cada um tem mais de quatro reservada Mas quando vê eu chegando As novinha ria à toa Sai Sabe que no fim do fute Tu não vai mesmo As boladas sempre é boa Novinha apaga a pau da meu tênis Se não te arrebento Vai, arrebenta, eu tô esperando Se ficar de mal Se ficar de graça Aqui vai minha resposta Tá, chega Tô a ideia de tênis Chega, vai Não gostaria de tomar tênis Mas a sua Poupança gosta Sai Ó, ó, ó Você tem dedo no teu pé Só um favor que você fez pra tirar o tênis Vou tirar Vai Ah, vou pôr esse seu armex Sai Sai Solta meu tênis Solta seu tênis o quê? Solta Solta você Solta você, meu tênis Solta você, meu tênis Vai, sai fora Sai, você não vai sair Sai daqui Que eu vou Saco Meu Vai Eu já me olhei no espelho Não vai olhar também Não vai olhar Aqui, ó Não vai olhar Qual o problema Não vai olhar Cabelinha régua Olhou pra mim Olhei pra ele Falei assim Sai Topei jogar um foot Vamos fazer Gol Sim Eu vou te bater Eu até não tô gostando Vou te bater Para Chega Se você fizer o bagulho Eu vou esfregar os dedos do seu cabelo Vamos ver Eu vou esfregar Sabe o que eu faço? Eu vou esfregar Sabe o que eu faço? Eu vou esfregar Saco Eu Não quero saber Não, enxerra a privada Que essa cabeça é de desentupidor O problema é seu O problema é seu Menina retardada Saco Retardadona Botinela, filho Tem problema, não Vai Botinela Vamos ver Vamos ver se você vai sair primeiro, né? Vamos peraí Você vai sair Ó, tira essa mulher aqui Coloca a mulher na frente Que nem você me fala Sai Fé na meia Tira isso, meu O que que é isso aí? Sai Será que me amei, então? Não, mano, vai sério Deixa eu jogar bom logo Eu tô acasado Você não vai jogar, meu Ó, você depois vai querer sair Eu não vou deixar você sair Não, você não vai jogar e pronto Já era Vou sair Sai fora Sai fora, menina louca Ai, meu Não vai sair pronto Devolve o meu telho Se você... Saco Mano, não se zoar Deve o algum... É o seguinte Não, não, não Errando até o chute Sai Sai Não é que escroto, velho Não, tá bom Tá bom Não vou mais, não Não é mesmo Pode passar Senta aí Fica suave Não, não vou sentar Suave Senta aí, Vitória Não vou sentar, meu Tranquila É isso mesmo Não pode nem jogar um foot Não, não pode Tá bom Tá bom Eu troco de roupa Aí eu posso Tá Tá bom Vou colocar o chute mais tranquilo Não Então vai, coloca o chute de ficar em casa Então de ficar em casa Joga bola Tira a camiseta Porque tá calor, né Tá ligado Aí você coloca outra camiseta Coloca no ombro, não Coloca outra camiseta É assim, ó Deixa eu mostrar Coloca assim, ó Assim, ó Meio assim de lado Já era, filho Vamos que vamos Pro futebol Toda maloca Tá ligado Tá meio calor Meio frio É Isso de calor Quer tirar a camiseta Tem que tirar tudo Sabe quando a gente dorme Sabe quando a gente dorme Tá no calor Não Não Não, não sei Não sei Não sei Vitória Não sei É o seguinte Sabe Ou você sai na minha frente Não vou sair Ou o bagulho Fica louco Eu já tirei meus dois chinelos Problema seu Se eu tirar a camiseta A corrente O short Ou saio correndo perado Problema seu Ah, problema Sabe que tem novinha Fura aí Sai Ai amor Deixa Tá brincando com você Não quero saber Se tá brincando não Eu falei pra você tirar a roupa Você perdeu seu tempo Porque eu não vou deixar você sair Eu só ia na casa do Lucas E você não vai sair assim sem roupa Agora você falou que eu ia na casa do Lucas Você não vai pra canto nenhum Caraca, você parecia Você vai primeiro Parecia os caras da batalha de rima Vai troca logo Parecia o Eminem Troca logo É melhor você trocar de roupa Porque você não vai sair Você não vai pro futebol Você falou que ia pra casa do Lucas E agora você não vai sair aqui na cadeira Porque eu não vou deixar Sai É assim, não é só rima Sai da minha frente, meu Caraca, moleque Vai, tira essa roupa logo Você não vai Pronto Sai fora Nossa, mas olha quem cai na cadeira Eu vou te dar uma lavadora de dois pés Olha quem caia Vou te dar uma lavadora de dois pés Quer ver? Sai fora Sai Não falei de dois pés Mas é a única coisa Sai Sai fora Lucas, sai Eu quero sair Você não deixa Sai Sai, Vitória Sai, moleque Tira essa roupa Não Você vai rasgar Eu vou arrancar ela Você vai rasgar Eu vou arrancar Eu vou arrancar Você não vai tirar Chegou, chegou Você não vai tirar Você não vai tirar Então tira Então tira Então Eu vou tirar Eu tenho que levantar pra tirar, meu Não, agora eu vou tirar Se não quer tirar Eu vou tirar Eu vou tirar Eu falei Não, eu vou tirar a força Sai Olha, eu estou prestes a fazer O jutsu do macaco louco Ah Não me morde não Cadê ela Arranca Sai Eu arranco Eu arranco Eu arranco Para, você está rasgando Para Então sai da frente Então tira agora Bem feito Você vai rasgar, meu Tem que tirar assim Com cuidado Não, tira logo Não, espera Vem cá Vem cá Não, abraço Desculpa Não quero Abraço seu Vem cá Não quero Não quero Vem, abracinho Não quero, meu Vem cá Porque eu te amo Vem Não, mas põe Eu amo Porque você mostra Eu não fazia isso Fazer o que? Jogar bola Sai Vem cá Eu quero Eu quero Você quer passar, né? Dá um beijo só Agora eu arranco Ah, eu vou te morder Agora eu arranco Espera aqui Espera aqui Espera aqui Sai Vai, para Brincadeira Volta Volta É brincadeira Por que você tem uma foto Essa menina loucana Não está sacada Nada Para retardar Volta, vai Agora é brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira Ah, eu já vintei Tá bom, truque É truque Parou, chegou É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira, amor É brincadeira Ai, pera aí É brincadeira Oh, calma aí É brincadeira, ó Tenta sair sem a chave Tenta sair sem a chave Não vou jogar bola não Tenta sair sem a chave Chegou Tenta sair sem a chave Ó, é brincadeira Viu? É brincadeira Olha que escroto Calma Calma, você está muito estressada Sobe no meu frente Ó, que eu vou lá Estão jogando a bola Então Você falou pra você Vai atravessar a porta Você falou pra eu Sair na frente Mas filho, a chave está aqui Então dá a chave aí Você é chave Você não sai É brincadeira, amor Não quero saber se é brincadeira mais Gente, olha onde ela jogou No meu sapato Ela saiu chutando aqui Pra cozinha Chegou, chegou a brincadeira Chegou nada Sai Você quer rir ou você quer Tá brava? Não estou te entendendo É, mas eu não te dou Uma na cabeça Você vai ver Você vai me dar uma na cabeça? Dá uma na cabeça Sai medo da minha frente Gente Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Chegou Se gostou já sabe Like Se inscreve Se ainda não é inscrito Compartilha aí Com os amigos que querem jogar bola E a namorada não deixa Porque ele está saindo arrumado Ativa o sininho E tamo junto Para Tão cheio Acabou o vídeo E tamo junto galera Valeu Até a próxima E Ó Chega Sem bater Fui Fui